Gente, bom dia! Tomei a rouca ainda, mas gente, ó, eu vou gravar um vlog pré-viagem pra Fespal, que é quinta-feira, hoje é terça e eu vou gravar até amanhã pra vocês e quinta começa o vlog da viagem. E muita gente queria e tal, o que eu faço antes da viagem e tal então vou levar vocês junto comigo, vou comprar o restinho das coisas que fazem pra viagem, vou levar vocês comigo tem umas reuniões, aí vocês vão comigo, e é isso, gente, vambora, e tô animada porque quinta eu vou viajar pra Fespal, gente, e é isso e tem muitas novidades pra vocês na Fespal, e se eu fosse vocês, eu acompanhava, tá, gente, o pré e o vlog então é isso, gente, bora pra viagem, e é isso Gente, a gente tá na aula Bom dia E agora são carasão, Juliana? Vixe, calma aí, cadê meu celular? Ai, não sei Oi, Mala 7 e 46 Olha ela de raiz Para, eu perdi 7 e 46, a gente tá na aula aqui agora, né, nada de interessante Carol Tolentino Não, Fê, urgente, tem que ser agora, antes que eu acabe a bateria do meu celular, vem aqui Oi, gente, a gente tá com a Carol agora Ok Ok, ela é da gente Ah, ela tá fazendo o vlog Ah, não, pelo amor de Deus Ah, pelo YouTube, tá na filha Ah, não, pelo amor de Deus Assim, ela é feia, mas eu juro que ela não é assim Ela é legal, tá? Ela é legal Ela tá solteira O que importa é o que tem por dentro A Julia também não é bonita, olha isso Ela tá muito feia, mas eu juro que ela não é assim Viu, Marlon? Viu, Marlon? Ela é louca Isso aqui tá maravilhoso Sua festa tá boa, rapaziada bonita As pessoas são diferentes A gente tá sempre conhecendo gente nova Isso é maravilhoso Olha a vibe desse lugar Meu, isso aqui é um paraíso Quero ficar velhinho aqui, trabalhar aqui Viver aqui Eu tô realizado Meus amores, bom dia Eu tô falando bem baixinho Porque ainda são cinco e pouco da manhã E eu perdi o sono, gente Deve ser a ansiedade E aí tem gente dormindo Minha mãe não tá dormindo Eu dormi aqui hoje Eu acabo de estar na capioca E eles estão dormindo ali ainda Então eu tô falando baixinho Eu durco um dia, gente Eu capotei Eu tava muito cansada Muito, muito, muito mesmo Eu cheguei da reunião da forma Porque por sinal foi maravilhosa Quem tiver oportunidade de ir pra Porto Ou pra usar de Minas Vocês vão amar Eu filmei alguma coisa pra vocês Acho que vocês viram, né? E é bem legal Então vai a forma mais próxima de você E faz sua viagem E agora eu tô indo pra escola Minha mãe tá trazendo minha roupa aqui Olha que carinha inchada, gente Olha Ai, meu Deus Ai, bateria E aí minha mãe tá trazendo minha roupa E aí, gente A escola eu já filmei pra vocês Acho que não tem nada de interessante Na minha escola Ainda mais a minha Não tem nada de interessante Hoje à tarde eu tenho que fazer muita coisa Muita coisa mesmo Tenho que acabar de arrumar a mala E eu vou mostrar pra vocês Meus amores Cheguei da escola agora E agora eu vou liçar E hoje eu tenho sobrancelha pra fazer Porque, né? Deixei pra fazer Na semana da festal E eu tenho que acabar de arrumar a mala Tenho que pegar meu chido na costureira E trocou meu horário do ônibus Eu ia às duas Agora eu vou às nove Melhor ainda, né? Porque eu vou rápido Mais rápido Então é isso, gente É... Eu vou levar vocês comigo E é isso Beijo Eu simplesmente Estou fodida Fui experimentar O meu único vestido que eu queria Era o primeiro dia E ele está com E fui Quando eu comprei Ele amei Ele era midi Aí com bota over Midi não fica bom Aí eu Mandei cortar Ficou muito curto Minha roupa Está com a cena Apenas Gente Estou aqui tirando Sobrancelha Olha aqui Tirou metade já E eu estou morrendo de vergonha Porque eu vou também Lando a gravar E eu tiro Aqui na geni Para quem me pergunta Vou gravar para vocês Ela tirando Meus amores Deixa eu falar para vocês Eu estou acabando De organizar Minhas coisas Você percebeu, né? Que eu fui Lá fazer sobrancelha Só que eu fiquei Com um pouco de vergonha Porque estava, tipo Claramente O salão inteiro Me olhando Mas eu tinha que gravar E eu gravei um pouco E vocês perceberam Olha, eu fiz Minha sobrancelha Tem minha espinha Aqui nesse bairro Fiz o meu bigode E agora, gente Meus pincéis Eles estavam muito ruins Eles estavam descolando E agora eu estou colando eles E eu organizando Minhas coisinhas de maquiagem E eu vou mostrar para vocês Ó, nessa necessária aqui, gente Ela é da Lica Tá, ó Da Lica Essas necessárias Eu achei elas ótimas, gente São transparentes E você vê que tem lá dentro E tudo mais E aqui, ó Tem a cor Que você pode escolher Eu escolhi Prata e rosa E elas são da Lica, gente Super espaçóis Cabe muita coisa Eu amei E aí, ó Essa necessária aqui É de olho Ela é menorzinha Sobre coisas do olho Lápis, sombra Palheta Rímel Enfim Tudo que é de olho Tá aqui Só a caixinha de cílios Que eu deixei pra fora Aqui Ai, meu Deus É coisa de pele, ó Pele e boca Não sei o que eu achou aqui Mas, ó Aqui Aqui é pele e boca, ó Tem tudo que é pra pele Aqui Tem corretivo Base Batom Ó, né Demaquilante Água micelar Tudo Primer Tudo, tudo Gente, eu vou mostrar pra vocês Como que eu organizo Meu kit de pincéis Quando eu vou viajar Ó, gente Aqui Ficam os pincéis de De base De blush De pó Aqui eu deixo as As escovinhas Escovinha, a vassourinha Desculpa Aqui pincéis de blush Aqui de pó Base E tem um de base lá Que tá citando Que ela veio Aí aqui fica dois grandões Aqui, ó Nessa bolsinha Ah, não vai dar pra eu abrir Mas é um de pó E um Aquelas Esponjonas, sabe Fica aqui no meio Porque eles são grandes E não coube ali Aqui São os pincéis De olho Aqui, ó Gente Nesse cantinho Eu deixo os pincéis Meus amores Mala pronta Que isso A volta é fechada Daqui Mas já tá tudo pronto Não reparei a bagunça Mas, gente Mala pronta Agora partiu Festal E, gente Essa mala Maravilhosa Que é estila Aquela Da Kipling Sabe? Ela é bem espaçosa Ela é da Lica Bijuteria Daqui de Sertãozinho É Fica na rua Barão do Rio Branco E, gente Que lá tem cada mala Muito linda Olha essa preta Também Tá, mãe Olha aqui Essa mala preta Essa mala preta Essa daqui é preta Um pouco menor Essa aqui, gente Eu vou abrir Que tá uma bocancinha ainda Mas Eu tô levando as coisas Pra gravar vídeo Tô levando notebook Tô levando rádio Que vai Que eu tô escutando ainda É... Que mais? Aqui fica os sapatos Também A hora que chega lá Eu mato Tudo direitinho Porque eu tenho Tendo um monte de coisa Ainda, gente Mas Enfim Mala prontíssima E partiu O festival Santa Cruz das Palmeiras E é isso Bora Então é isso Meus amores O vlog de pré-viagem Espero que vocês tenham gostado Não foi nada demais Mas pra mostrar Minha rotina Eu adoro ver esse tipo de vídeo Minha rotina de gi Pra Pra viagem E amanhã Eu começo o vlog de viagem Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar Porque tem muita coisa por vir Que vocês vão amar Eu acho Não tenho certeza Que eu vou soltar Uma coisa amanhã ainda No meu Instagram Não sei ainda Não sei Não posso falar o que que é Mas Talvez Amanhã Talvez Eu vou poder soltar Não sei Ou Vai ser surpresa Mas eu vou pensar direitinho E é isso Mores Então Bora pra viagem E Até amanhã Beijo Tchau 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 Tchau